É, vocês não me falaram que isso era um terror pesado, hein? Eu vou dar dislike, hein? Olha, é um terrorzinho brabo, viu? Eu vou dar dislike em todos vocês, hein, seu filho? Não, não, não! Não, não, não! Tem nada de pesado, tem nada de pesado! Não, não tem nada de pesado, com certeza! Tô aqui, oi, oi! E aí, meu nobre? Eu sou o Guinness, oi, eu sou o Guinness! Vai que eu vou mudar que nem um sapo louco aqui! Entra correndo no 0 barra 4 ali, vai, 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 vai! Já foi, já foi! Ae, entrou os 4! Nice! A gente é muito vil, cara! Os carinha ficou... Por aí, otário! Os cara ficou muito triste, velho! Alê! Tira o sub do Guinness e dá sub em mim! Coé, meu nobre! Pira o sub do Guinness e o sub no Gabs! Coé, mano! Oi! Alguém caiu? Sem nada, sem nada! Confirma sem nada! Ok! Nossa, meio alto, né? É, tá em primeira pessoa isso aqui! É! Mas é pra tá em primeira pessoa! Mas é primeira pessoa! Meu Deus do céu! Então, senhores, estamos num hotel aqui, muito lindo, muito maravilhoso, para nossas férias, finalmente! Opa! Hotel Califórnia, irmão! Qual é? Mulher bonita! Sem problemas, sem dificuldades! Como assim férias? Você não é youtuber! Isso nem é trabalho! É verdade! É verdade! Bom ponto! Que é férias do que? Serviço de quarto! Ih! Alguém tocou na porta aqui! Ih! Quebrou a campanha aqui! Não fui eu! Pior que não fui eu também! Quebrou a campanha ali! Caralho! Vou deixar os dois aí que não conhecem o game explorar! Como é que vocês conseguem fazer isso? Os únicos comandos aqui são agachar e agachar, né? É! Não! Você não sabe! O Shift agacha, o Ctrl agacha, o C agacha! Tipo, tem... Deve ter outro botão aí que agacha! Alguém pega a chave do quarto aí pra nós! Eu tenho que ir pro quarto, pô! Eu peguei, peguei, peguei! Estamos aí no resort! Peguei, peguei, peguei! Aí, ó! Abre a porta aí! Tinha mais um botão que agachava, inclusive! Caralho! Ah, tem que segurar o botão! Ah! Tem que segurar o botão! Partiu! Partiu! E aí? Qual que é o memes aqui? Ah, poxa! Itens que tiver dentro das gavetas! Meu Deus! Puta! Que que foi? Ele se assustou! A cara, velho! Isso é pior que eu, Suzones! Qual é? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Só um negócio de vocês aqui, ó! Olha que legal! Não! Tá um imundo mesmo, né? Tá abrindo a gaveta com o seu pinto, cara! Tá na frente, porra! Não dá mais! O que ela vê? Ai, desculpa! Tá! E agora, o que que nós temos que fazer nesse jogo aqui? Cara, ó! Vou ser bem sincero! O jogo é... Siga em frente! Olha o parolado! É o nosso 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 parolado! É o quarto sem! Nós estamos no 3 ainda! Ah! Então é tipo aquele jogo das portas lá do... Sim! Por isso chama Doors! Entendeu? Skooky House of Jumpscares! Isso! Skooky House, tava tentando lembrar! Mas tem um detalhe muito legal sobre esse jogo! É tudo randômico! Então o que eu e o Corey vivenciamos vai ser totalmente diferente agora! Exatamente! Puta, que legal, né cara? Que bacana! E como é que a gente se defende? Tem pra combater, tacar vassos, tacar os sozinhos do cara? Aí você vira! Ah, tem coisas... Eu já me virei aqui, ó! Eu já tô me virando! O único ruim do jogo que eu vi é... Não vai ensinar mesmo! A única coisa ruim que eu vi no jogo é... Se você morrer, você não volta! O armário, eu tô ligado! Ok... Exato! Esse é o amigo! Mas você não pode ficar muito tempo nele! É! Que aí você é consumido pelas trevas! É verdade! Ok! Ó, e se as luzes piscarem, cuidado! Só isso que eu aviso! Ó, eu tô ouvindo umas cantorias! Vocês tão ouvindo? Tamo! Que bela seria! Eu tô com vontade de ir atrás dessa cantoria! Eita! Opa! Eita! Quem vai sair aqui primeiro do armário? Eu vou entrar, tchau! Tô entrando aqui! Por que? Ah, uma coisa que me ensinaram no meu chat! Na verdade, não no meu chat! No chat do Igordão! Se alguém ficar muito pra trás e... Tipo... Você começa a... Ai! Tira da puta! Que foi, cara? Que foi, mano? Mano, não sei quem olhou pra trás do nada! Me deu um puta susto! Que tava tudo escuro, velho! Caralho! Deve ser meu cabeça de caixa! Vai se foder, mano! Ih, caiu ali! Nossa! Que rude! Ai, quem vai arrumar isso aí? Tá derrubando a mobília, cara! Ó, vou salvar aqui Resident Evil aqui! Porra, dá pra teclar no MSN aqui, né? Tem umas moedas aqui, viu? Tem... Eu quero... Eu quero isqueiro! Que eu não peguei! Tem que pegar... Tem que pegar flint e... E outro negócio! Ué, eu tô que é o pro player do Minecraft! Eu ouvi que piscou tudo! Ah, velho! Você me avisa agora, filha da puta! Eu morri! Ah! Ai! Caralho, cara! Me avisa antes, mano! Ah, velho! Peraí! Todo mundo morreu! Todo mundo morreu! Ai! Você avisou depois de 5 anos, cara! Você me deu aqui pra avisar! Tem todo mundo mamando! Como não, cara? Eu ainda falei, eu estou procurando o isqueiro! Do nada você vai pra frente! Eu acho que o Guinness acabou de pagar o preço de ser desumilde! É verdade! Mas é desumilde! Eu já avisei! Eu estou procurando o bagulho! Ah, vocês estão de sacanagem! Reviva! 30 Robux! Ha, 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 ha! Mercenário, meus caras! Peraí! Deixa eu pegar meu cartão aqui de crédito do Nubank! Toma! Agora tem que reviver aí! Vambora! Deixa eu pelo menos ver! Vamos morrer aqui! Como é que eu faço pra ver o core, mano? Tem uma porcaria de um quadrado aí na frente! Então... Ah, é só você apertar ali embaixo, no lado esquerdo! Eu acho que a gente vai reviver em cinco, né? Quatro? Não, não! Isso aí é o tempo pra você pagar! Acabou o tempo pra gente reviver! Ah, então vai tomar no olho do seu rabo, velho! Onde já se viu um jogo cobrar? Ué? Você só vai pra fora? Achei que você morria! Eu achei que você morria! Os ônibus estão estourados na calça! Que merda! Meu Deus! Já morreram? Cara, alguém resolveu ruxar o bagulho! Eu morri! Eu não rujei! Eu só abri a porta! Então! Enquanto eu procurar o bisqueiro! Eu nem sei como eu morri, velho! Eu nem sei como eu morri! Eu só olhei pra trás e faleci, velho! Vai, jogo! Me mata logo! Pelo amor de Deus! Eu tô ouvindo umas batidas aqui, velho! Cara, o boneco do Corey parece o Elvis Presley, velho! Elvis Presley, caixa d'água, mano! O boneco do Corey parece um personagem do Curtindo a Vida Doidada, mano! Aqueles joque lá! Let's go! Let's go! Estamos de volta, senhoras e senhores! Já vou pegando aquela chave! Salve, rapazes! Eu queria dizer pra vocês que eu quero mais que vocês se foda! Vambora! Caramba, o cara tá bravo! Gol! Tá, tem alguém junto, hein? Ô, não abre a gaveta, tá? Ai, pode sair a aranha da gaveta! Pode sair a aranha? Meu Deus! Ah, mas é bom! É bom abrir! Pode sair a aranha! Eu dei um puta de um grito e o Gabriel aparentemente te ignorou! Não, porque eu acho que cortou o seu grito, eu não vi nada, não! Tá, eu vou arriscar! Arrisquei! Ai, ai, ai! Ok! Eu vou querer ver nas gravações depois, eu vou rir pra caramba! Mano, acho que foi tão alto que o seu áudio cortou! Não vi nada, cara! Vocês não ouviram o meu grito? Ninguém ouviu! Não! Caramba, essa sala aqui! Cara, não é possível! Essa sala aqui... Pô, vou evitar spoilers! Caramba! Ah, já abriu! Não! Pode dar spoiler, fica à vontade! Eu só vi essa sala depois da sala 25 ou 30, não lembro! Ah, então assim... Ó, é aqui, ó! Aqui, ó! Já tamo a frenteão! Parece que eu tô em Hogwarts aqui, mano! Tô adorando! Um jogador de Roblox, véi! Cerveja gratas, mano! Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Poguei esse aqui só uma vez, pô! Mano, esse jogo é legal! Tem até cerveja gratas, véi! Então, mano! Então, falei pro cê! Ah, tem uma alavanca aqui, ó! Tem uma alavanca! Mano, você ia tomar cerveja no Roblox, mano! Tem uma alavanca aqui, ó! Não sei se dá pra vocês pegarem também, mas tem um isqueiro aqui comigo! Tem uma alavanca aqui atrás, mano! Ai, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui! Ah, cabe vocês! A gente já abriu a porta! Sobe aqui, sobe aqui! Ah, alavanca e abriu a porta! Tá, entendi! Ai, ai! Os olhos, os olhos, os olhos, os olhos! Tá, pera aí! Eu não sei o que é os olhos! Calma! Os olhos não é pra olhar pra eles! 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 Ai! Tomei um daninho! Não, olha pra ele! Não olha pra ele! Passa não olhando pra ele! Esse eu não conhecia! Esse eu não conhecia! Gostei! Pronto! Nice! Look at me! Ah, é uma referência a Breaking Bad, essa conquista! Adorei, velho! Last chance to look at me! Look at me, Jesse! Não, não! Não é... Se escondo! Se escondo! Se escondo! Se escondo! Se escondo! Se escondo! Se escondo todos! Se escondo todos! Se escondo todos! Eu vou botar um monte! Eu vou botar um monte! Eu vou botar um monte! Eu vou botar um Gabes! Nãããããão! Peguei um golpe ao tiro lá! Vixiii! Se escondo! Ah! Os sorjones! O Gabes fodido, cara! Eu entrei no primeiro armário que eu vi, velho! Foi mal! E aí, gente, reseta! Como é que vai ser? Vai lá, vai lá! Eu vou assistir vocês, vai! Tá, vamos embora! Vamos continuar, então! Olha aí, meu! Brincadeira, bichos! Vai! Ferrou, ferrou, ferrou! Miserina vai morrer em 3, 2, 1... Brinx! Cuidado! Tem alguém aqui! Não, tem! Mas ele pode aparecer ou não. Só toma cuidado com o psst. Eu vou ter lá o Gabs, cara. Eu que tomei, eu que mamei. Ah, eu achei um quadro aqui, ó. Enfia no teu coitão, velho. Foi no lugar certo, pelo amor de Deus! Não, deixa ali no redondo, mano. Tá tudo safe. Aí, pronto. O Gabs não fez aqueles minigames de criança de 2 anos. Se alguém te achar a cura, por favor, me dê. Eu só tinha o da vaquinha que você botava pra tocar, velho. Band-Aid, né? Outlier. Ó, Outlier, cabecinha do Roblox. Mas o Gabs vai morrer, ele vai morrer, com certeza. Ah, eu achei uma cura, graças a Deus. Se liga, pode até lá, mano. Pode confiar. Eu to telando muito, você. Tem um relógio aqui, mano. E uma cadeira e uma cama do... Ah, dá pra dormir. Achei que ele ia deitar e dormir, igual a Minecraft, velho. Pô, sabe que hora são, Gabs? É hora de você tomar no seu cu aí, ó. Ih, caralho! Qual é, Grogo? Grossão, mano, qual é. Pra pegar as moedas, foda-se. Os caras tão agressivos. As moedas é só pra reviver, mano? Também. Cara, nem sei pra que é as moedas desse game. Ai, bandidinho, obrigado, Deus. É porque você paga 70 e revive, né? Eu acho que é isso. Ai, ai, o sustinho da aranha. Tomei no meu cu. Se fodeu, tá. Gente, eu vou virar o Homem-Aranha. Oh, my God. Tem a carta de Hogwarts aqui na primeira gaveta. Ah, tem que achar a chave. Já peguei, já peguei. Ah, então vai lá, Nilce. Vai lá, Nilce. Faz a boa, faz a boa. Boa. E as minhas obras? E aí, minhas cabeças de caixa. Meu amigo, tá, aqui tem uma alavanca. Puxei-me. Hummm. Quase vomitei na minha boca. Piscou, piscou, piscou. Piscou, 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 piscou! Isso. Vai, 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 se esconde, gente! Eu já tô, velho. Ah, então foi isso que te matou. Que maravilhoso, velho. Ah, agora entendi porque você morreu. Ah, eu morri porque eu quis. Eu tava muito afim de morrer nesse jogo, ver como é que era. Você queria ver como é que é a animação, você tem que dar um secreto de morte, né? Exato, exato. A cabecinha de caixa d'água quebrando. Se você morrer três vezes seguidas, você vai pro domo do Game of Thrones. É o Gabs ali, né? É o Joab. Sou eu, sou eu. Eu tô chegando, calma aí, seu precoce. O Gabs tá de óculos, tá? É, eu tô de óculos, eu sou o bad boy. Vocês pediram colocar cores diferentes nos bonequinhos. De novo, cuidado, cuidado, não olha pra estar pra cima. Não, não, não é pra olhar, não é pra olhar também. É, é pra olhar sim. É pra olhar. É pra olhar pra ele, pra ele não te bater, aham. É pra olhar pra cima? Não entendi. Pra cima ou pros lados, quando você escutar pis, procura em volta. Pra cima, dos lados, qualquer lugar. Ó, a saída é vermelha, tá? A saída é vermelha. É isso. Ah, não sabia disso não. Corre, Gabs! Corre! Corre pra onde? Não tem nada aqui na mão. Aqui, Gabs, vem cá. Vem cá, vem cá, Gabs. Espera um pouco, espera o Gabs, espera o Gabs. Ah. Hum. É aqui, não é? Não. Ah, isso é chuva, eu achei que era jumpscare também. Ó, psss. Rolou um psss. Cuidado aí, fico olhando pra cima, pá, nada. Ok. Por que que tem que olhar pra cima? Porque o bicho é safado ali, quer atenção. Ah, carente do cara aí. É, então. Ó, vou salvar aqui, resentível. Isso é save, né? Cara, pra que que serve isso? Não, não, é uma zoeira. Pra que que serve isso aqui? Ah, tá bom. Não é pra nada. Não é pra bosta nenhuma. Valorioso. Ó, tem uma sala bonita aqui, cheio de coisas. Tem mais aqui escondido. Vai, cara. Eu faço a sua casa aí. Achei o isqueiro, Guinas. Achei o isqueiro, Guinas. É, aqui tem isqueiro também. Achei a chavinha. Se foda. O Guinas tem uma pistola. Não, é uma chave. Achei a chave, gente. Chave? Que chave? Ó, tem uma bandeira, eu vou pegar uma bandeira. Ah, o Quary, o Quary. Ah, eu quero... Ah, tá bom. Esqueiro você acende, então. Parece um revolver na mão do Quary ali, velho. Vamo achar. Eu tô, eu quero abrir aqui. O outro fica se escondendo e vai na cama todo mundo. Nã, o cara é louco, velho. É que eu tô com sono, velho, mas não sei dormir. E lá vamos nós! Só pra me precaver, velho. Psss! É sempre bom me precaver! Cadê o Gabs? Cadê o Gabs? Cadê o Gabs? Cadê o Gabs? Cadê o Gabs normal? Pera aí que eu não conheço essa sala. Você quer vua primeiro? Entra, velho. Você tá com uma droga do isqueiro! Ah, tá, pô. Entra na sala, demônio! Eu tô aqui, eu tô vendo essa bosta aqui. Não, não, o Guinness! Tá, tem uma lanterna. Peguei uma lanterna. Nossa, os caras tudo cheio de coisa. Ah, isso, nice, nice, nice. Eu mamando fortemente. Eu peguei uma moeda, é isso. Tô de lanterninha. Ué, essa bosta acaba, tá? Isso é um problema, né? Acaba. Oh, piscou, 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 piscou! Rápido! Ai, eu ouvi um piso! Alguém! Sai daqui! Olha ele vindo aí quebrando tudo. E aí? Da hora. Vambora. Pro player, mano. Ih! Ah, escureceu tudo aqui. Eu tenho, eu tenho isqueiro, eu tenho isqueiro. Minha vuaida! Eu tô de isqueiro também. Oh, diacho! Ricardo, você tem isqueiro? Eu tô de isqueiro, piscs! Ah! Hahahaha! Cê caiu nessa, rei! Eu sou zonis, bando de Zerruela! Não, era de verdade o demônio. Era de verdade, filha da pu! Era de verdade, filha da pu! Era de verdade, filha da pu! Tem uma cara na minha cara! O maldito saco! Ah, tem um band-aid aqui, ó! Aonde? Aonde? Mano, que voz é essa, véi? Psss! Nossa, que desgraçado! Eu não sei, cara! Eu vou me cagar, eu vou babu! O que que vai? Pode tocar lá? Eu vou babu! Psss! Tudo piscou, tudo piscou, tudo piscou! Tem um monte de olho! Piscou? Tudo piscou! Ah não, mas quando esses olhos piscam é normal. Eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. É o olho do Gabs que tá piscando aqui, eu tô vendo de quase ele aqui. É o olho do Gabs, é o olho do Gabs! Atenção, Gabs! 3, 2, 1 e... Morri! Não, é agora, é agora. Agora vai ser legal. Gabs! Oi! Ah, não vou adicionar nada. Se vira, tá? Ah! Que isso? Que... É o Venom? É o Ruiz? É o Demogorgon! Meu Deus! Ah! Uh! GG, Gabs! Caralho! Caralho! Meu Deus, o Venom! Caralho! Caralho! Eu tô indo, cara! Corre! Eu tô indo! Mano, ele vai pegar você! Ele vai pegar você! Ele vai pegar você! Vou tomar multa! Vou tomar multa! Vou tomar multa! Eu vou tomar multa! Eu vou tomar multa! Eu vou tomar multa! Eu vou tomar multa! Caralho! Eu sempre tomo dano ali! Morri! Ai meu Deus! Psss! Pera, só eu fiquei vivo? Nem fudendo! Eu tava com pouca vida, pô! Tá, e aí eu giveo, né? Ó, agora você joga! Vai, psss! Quer mesmo? Hell, hell? Vai, psss! Ok! Vou indo até onde eu puder, então! Boa, psss! Eu odeio minha vida, cara! Ok, Guinness! Vai! Agora é com você! Psss! Vai, guainas! Eu acho que o Guinness, psss! Vai conseguir ganhar esse jogo de repente! Guinass! Guinass! Full convincente esse daí, viu? Psss! Então, psss! Guinass! 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 Que vacilo, psss! Guinass! Sabe quem sou eu? Eu sou os... 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 Eu sou o... Eu sou os... Comunidade! Caralho! A sincronia foi muito absurda com ele! Tá, foi aqui que eu parei! Boa, Guinass! Você consegue bater seu record, viu. Psss! Vai, guaina! Vambora, vambora! O que?! Guarante foi o Demogorgon pra caralho nessa porra. Meu Deus, Guarante! Vai, Ginas! Mano, que que é isso, velho? Mano... Você sabe o que tem que fazer, Ginas? Não, mas você já passou dessa parte, Cody? Você tem que procura... Por... Pelos livros. Que os livros tem o código. Calma, calma. Quadrado 8. E é round 6. Cara, maluco, tá vindo em tipo... Morreu. Foi de base, foi de base. Foi de base em 3, 2, 1... Atrás de você, Guinas. Tem um corrimão aí. E na gaveta tem uma aranha. Olha ali, o rapaz é o... Profissional do Roblox. Chate, vai anotando pra mim. Não, o cara aprendeu a jogar Minecraft. Tá ali do lado esquerdo. O cara aprendeu a jogar Minecraft. Agora aprendeu Roblox. Ele vai... Ele vai platinar todos os jogos infantis do planeta Terra, velho. Né? Ai, ai. Não, que maneiro andar agachado aqui. Qual é a chance de ser justamente a pessoa mais infantil do grupo? A dominar esses jogos aí. Vai meter essa? Olha... Vai rir, vai rir, vai rir, pô. Fica tranquilo, Guinas. O máximo que pode acontecer é você morrer e perder tudo que você fez até agora. Sério, eu achei que podia ser pior, mano. Achei que podia... O PC dele ia começar a farmar criptomoedas se esse bicho pegar ele. Existe essa chance, afinal estamos falando de Roblox. Bola? Zero? Exáguo nos bolas. Exáguo nos bolas. Exáguo nos bolas. Exáguo nos bolinhas. Exáguo nos bolinhas. Exáguo nos bolas. Quebrou muito. É o que? É um zero? Deve ser um zero. É um zero, pô. Não fala essa letra aqui não. Essa letra é sem número. Estrela zero também. Ué. Acabou, é quatro. Oito, sete, zero, zero. Só ir embora. Tá, então a sequência é de acordo com a forma geométrica. Então o círculo é uma linha só, então é o primeiro número. Aí eu... Ué, mas não tem duas linhas no bagulho. Círculo? O triângulo tem três partes, então é a segunda. Meia lua, bolinha, logo concluo que a senha é sessenta e nove. A senha é surma... Your sister. Surma, chipudem. O Guinness todo abaixadinho, tortaço, velho. Parece um anão rebaixado, velho. CJ rebaixado ali, ó. Sim. Caralho, esse maluco é... Esse maluco é camp pra caralho, velho. Nossa, agora... Nossa! Que fudeu. Noooossss. Não é possível. Tem sorte que esse é o Siren Head, não tem olho. Quem da cu dá sorte, hein, pelo amor de Deus. Pô, dei muito cu ontem, velho. Tô safe. Então tá safe. É, saindo no lugar errado, tá? É do outro lado. É... Tô safe. Caramba, o Guinness, ele não tá nem aí, velho. É, tá pouco se fudendo. Eu já reparei que ele é cego. Ele só me escuta. Aparentemente. Apõe a seia aí! Ele não tem olhos, gênio. Exato. Qual que é... Qual que é os... Os bagulho? Tá ali do lado, não? Tá ali do lado esquerdo ali, do lado dele, pô. Tá ali do lado esquerdo. Precisa levantar, pô. Será que eu não consigo ver? Alguma razão deu errado. Vocês tão telando ele como? Calma, tá faltando alguma coisa. É... Tô telando ele em terceira pessoa. Calma, tem algum outro item que eu preciso pegar. Não, não, não tá certo. Tem ali em cima da mesa ali, ó. Piscando ali, ó. Ah, é. O nome dele tá aparecendo na tua tela, né, Gabs? Tá, tá. Tá, então eu não sei o que eu tô fazendo. Provavelmente sou burro. Sou burro, sou zonis, sou burro. Sou burronis. Vai, Guinness, cê consegue, eu confio. O que está escrito aí, Guinness? Um, dois, três, quatro e cinco. Que que isso quer dizer? Os números da Mega Sena. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Então o primeiro é o... É o... É o... Hã? Primeiro é o pentágono. Segundo, estrela. Terceiro, bola. Pentágono. Que pentágono? Sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hezágono, porra. Tá, beleza, melhorou. Tá, hexágono. Estrela. Zero, zero. Que mais? Qual que era a sequência, Guinness? Hezágono, estrela. Estamos tentando te ajudar, lixo. Fala. Sai do armário! Uhuu! Quero jogar jogo de tensão com vocês, é um inferno, velho. De nada. Hezágono, estrela, círculo X. Hezágono, estrela, círculo X. Hezágono, estrela, círculo X. Hezágono, estrela, círculo X. Ué, não tem X. Vai na sorte, vai no chute. É, vai chutando o número aí. Zero, zero, um, alguma coisa. Ele tá voltando, tá? Ele tá atrás de C. Hezágono. É, o zero, zero. Estrela, zero. Círculo X. Zero, zero, um, alguma coisa. Pois é, não tem o triângulo também. Então, tá faltando um... Triângulo? Vai... Vai chutando os números, mano. Tem mais um, tem mais um. Só tem nova chance. Não, não. Pelo jeito, eu preciso de mais livros. Por que ele não deixa você colocar outro número? Eu não tô com a senha certa. É o que eu tô pensando. Tipo... Tem mais livros aqui pra pegar. Você tenta, zero, zero, um, quatro, dois. Vou tentar, pode tentar. Ah, são cinco dígitos? Mano, se a senha for zero, zero, um, quatro, dois, eu vou jogar muito na cara dele, velho. Ai, o pentágono que você queria. Ai, o pentágono tá aí, ó. Que bonitinho você rebolando a bunda enquanto você foge do bicho. Tá, eu não preciso de pentágono, eu preciso de um X e um triângulo agora. É um controle de Playstation. Caralho, que inferno. Eu sei onde tá, Guinness. É... Nas prateleiras ali atrás, no começo da pista. Você não procurou. Lá no começo. Ali na direita, na direita tem um aí, ó. Aí reto aí, ó. Aí... Aí, 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 ó. Almas filhas da puta! Ali na outra sala, ali, ó. AAAAAAAA! VAMOS, deixa eu ver o bagulho! BANDICORNO, horrível! Você que tá jogando, mano. Você que tá jogando, mano. Você que tá jogando, mano. Ali, 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 ali! Na play a game, na play a game, na play a game! Na play a game, na play a game, na play a game. Cara, eu tô na... na missão aqui ainda, velho. Da play a game aí, mano. Ai... Ai, Guinness, tem que entender que você é burro, cara. É, eu sou burro, não aguento. Vocês vão ver se eu morrer, seus bandicornos. Vocês vão ver. Caralho, que bando de cretino, velho. A gente vai te ajudando, Guinness! Não fala comigo. Eu vou confirmar. Mr. Guinness, Mr. Guinness. Ô, eu tô com 69 moedas. Ah, peraí, peraí, peraí. Primeiramente, esse que é o Gabs, né? É. Então, vai tomar no seu cú, moleque. Cara, essa não tem pescoço, mano. Mão estranhão, velho. Ninguém tem... Ninguém tem pescoço aqui, cara. Mas o do Solange, né? Parece que é menor ainda, velho. Não tem menos um, velho. É muito McDonald's. Aí, aí. Vamos lá. Ô, respeito os otaku, hein. Respeito pai, hein, meu nome. Aliás, pra que serve dinheiro nesse jogo, mano? É pra... Na hora que voltar, comprar coisa de Power... De Power Up, tudo. Ah... Lockpick. Dá pra comprar lanterna, isqueiro... Por algum tipo, eu pensei que você fala Power Ranger. Eu também. Go, go, Power Ranger! Opa! Ah, gostei. Piscou, piscou! Piscou! Piscou as luzes? Entrou e... Ai, caralho! Caralho! Que isso? Na moral, eu não jogo mais com Guinness. Nunca mais, velho. Eu não jogo mais nada com Guinness. Que jogo de Guinness? É sério, sério. Sério. Vai tomando seu cu, 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 vai tomando seu cu. Sério, um palco do Guinness. Filha da puta do caralho, vai tomando seu cu. Sapo imundo da fã, vai se fuder, caralho. Eu não jogo mais nada com você, jamais. Filha da puta, velho. Vai se fuder, cara. Sabe qual que é foda? Eu nem esperava por essa, na real. Eu só falei, nossa... Vai tomar no teu cu, moleque. Caralho, caralho. Vai te escuder, sem vermelho. Não, mas peraí, foi você que botou o barulho estourado ou foi o jogo? Não, não, foi alguma coisa dentro do armário. Foi um jogo, foi um jogo, foi um jogo. Sério? Caralho, que mentira. Foi um jogo, foi um jogo. Piscou, agora é sério, piscou, piscou, piscou. Aqui é meu, foda- Mamou. Se fodeu, Gabs. COMUNIDADE! Tô na próxima sala aqui. Morreu? O Gabs se mamou. O Gabs se mamou, o Gabs se mamou. Pra variar, né? Porque os seus olhos se vingou! Eu nem me arrependo, desculpa. Cara, esse bichão, ele mata até o olho que tava aqui, pô. É, o olho do seu cu. Tchau, tchau, tchau.